Ué, eu não tava lá na foto Tu viu? Tu viu? Tu viu? Não, eu vi, velho Eu vou levar esse poster pra ir comigo, velho Mas eu escolho Deus Bora, só bora, tio Ah, não Eu vi o demônio passando aqui, velho Por que que eu vou atrás dele? Bora, bora Vou voltar Deixa eu subir aqui, dá a mão aí, velho